Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. O Chelsea vai contratar zagueiro no final do mercado e a situação do 9 e a situação do Ossimen. E o Coman é uma oportunidade de mercado para o Arsenal? O Barcelona vai querer algum time de Premier League? Tudo nesse vídeo, belezinha? Rapaziada, lembrando, os pós-jogos estão para membros, belezinha? 6x2 para o Chelsea, à direita do Maduik, o que eu falei? Se melhorar à direita, ele é elite. Estreia boa do Company, 3x2 contra o Wolfsburg? A estreia foi boa? Lembrando, pós-jogos para membros, belezinha? Tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix na descrição. Qualquer dúvida sobre o Via Pix, entre em contato comigo aqui, ó, pelo Instagram, BC Futebol. Pós-jogos exclusivo para membros, belezinha? Chelsea, 6x2. Cadê os caras que ficam rasgando calcinha por causa de porra de amistoso? Cadê vocês? Virem homens, cara. Virem homens, negócio de ficar rasgando calcinha por causa de amistoso, cara. Vira homem, tu não tem bagos, não? Sim, meus amigos. O Chelsea ainda pode contratar um zagueiro e, obviamente, de olho na situação do 9. O Enzo Maresca falou com todas as palavras, né? Precisamos de um 9. Gente, é muito claro, gente. Quando você vê o Chelsea jogar, principalmente contra o City, obviamente, existem outros fatores. Mas se tivesse um 9 mais eficiente, era outro jogo. Era outro jogo. Belezinha? Mas vamos lá, rapaziada. Fica no vídeo. Olha o que o Fabrício Romano fala, principalmente em relação ao Cimei também. Oportunidades no mercado de 9, o Zimane. É um para os últimos dias. O jogador não quer empréstimo. O jogador não quer empréstimo. E o Chelsea não quer pagar o salário dele. Vamos ver se o Chelsea consegue achar uma solução e a Arábia Saudita continua uma opção. Não é garantido. Uma coisa para ficar de olho ali é o mercado de zagueiros. O foco é na saída do Brogia. Em relação ao Brogia, rapaziada, parece que o negócio miou com o Ipswich. Parece que o negócio está miando. Teve um problema na papelada, no processo formal da transferência. Mas aqui, segundo a Sky Sports, uma fonte que pode ser um problema nos exames médicos. E já se falou que é no tendão de Aquiles, aquela lesão que, para mim, acabou com a carreira do Brogia. Para mim, ali, acabou a carreira dele. Gente, não é à toa que o Ipswich está pegando ele com uma obrigação de 30 de libras. Ele era muito talentoso. No Southampton, explodiu. Tanto que o Chelsea conta com ele de volta. Aí, estoura o Aquiles. Aí foi o joelho, foi o Aquiles. Cara, ele estourou tudo. Gente, a lesão do Brogia não foi uma lesão qualquer. Ele estourou tudo. Levou tudo embora. E parece que, ó, tem um problema aí no... Vamos ver. Parece que, tipo assim, ó. Talvez a transferência ainda aconteça, mas com termos diferentes. Aí é complicado. Aí é complicado. Mas o foco do Chelsea ainda é saídas. O Chelsea ainda gosta do John Duran. Eu falo pra vocês que ele é talentoso. O problema do Duran, ó. Cabe isso. Ó, não é garantido. Mas pode acontecer. E vai falar do Coman. Enfim, rapaziada. Quem viu meu pós-jogo? Os caras que veem meu pós-jogo, principalmente do Cevete, e viram minha análise, eu tinha falado sobre isso. Da questão do zagueiro. Gente, não é qualquer zagueiro. Tem que ser um líder. Até o pessoal falou do Jonathan Tarr. O Jonathan Tarr é uma possibilidade. O problema é que ele vai sair do Leverkusen, Champions League, Xabi Alonso, pra ir pro Chelsea. É difícil você tirar o Jonathan Tarr. E ele só quer ir pro Bayern. É difícil o Jonathan Tarr. Por exemplo, o Skrini. O problema do Skrini também? Salário. O salário do Skrini é imoral, gente. O que eu falo pra vocês do Ossimen. 11 milhões de euros sem impostos. Lembrando, tá sem impostos. Tem que pagar os impostos também, tá? O salário do Skrini é 9 sem impostos. É um salário alto também pra caraca. Entendeu? Mas o Skrini seria uma boa, que é um líder, um xerife. Principalmente da maneira que o Maresca quer jogar. Quando ele ficou com Bardi Achille, Tocin e Bidissassi, ficou muito engessado e com pouca liderança. Falta o cara líder que leia a jogada. Melhor do que eu coloquei no título. Faltou o Mark Guerri. Apesar da derrota, o Guerri jogou muito bem contra o West Ham. Tava vendo o jogo dele. Tô muito de olho na situação do Guerri. Ele jogou muito bem. Os gols não foram culpa dele, não. Contra o Newcastle, ele jogou mal. Então, cara, falta. Tipo assim, não é a questão que, ah, falta um zagueiro. Não, tem que ser um zagueiro de um perfil de liderança. Que lê melhor a jogada. Que faça a instrução ali pra rapaziada. Precisava um Skrini, o Jonathan Tantar. Vai ver que tirar o Jonathan Tantar é muito difícil, rapaziada. Não se iludam. Falta um perfil de liderança. Um Tapsoba poderia ser também. Um Mark Guerri, um cara líder da zaga. Faltou isso pro Chelsea, cara. Pior que é difícil, cara. Não tem tantos aí no mercado. Faltou. Tá faltando o Rudiger pro Chelsea. Tá faltando o Rudiger pro Chelsea. Rapaziada, o Fabrício Romano postou esse vídeo. E ele cita a situação do Coman. E um membro top class mundial do canal que torce para o Aston me mandou uma mensagem. Em BC, por que o Aston não pega o Coman emprestado? Ele até falou. Eu sei do salário alto. Por que não, Coman? Pode ser. Pode ser uma oportunidade. O problema do Coman é o salário, gente. O salário do Coman. Outra coisa. Pode ser uma oportunidade para o Aston? Não pode. O Coman joga nas duas. Eu até acho que o Coman, cara. Ele aceitaria um papel misto. Não acho que ele aceitaria morfar no banco. Mas eu acho que ele aceitaria um papel misto. Tipo, mais ou menos como um troçar. Por quê? Por causa das lesões dele. Então, o Coman não é um cara para você confiar. Quarta, domingo. Quarta, domingo. Quarta, domingo. No caso, terça e sábado. Não é. Não dá para confiar nele. Eu acho que ele aceitaria. O problema é que o Aston, gente, ele é muito cuidadoso com a folha salarial dele. É muito cuidadoso. Tanto que um dos problemas do Nico Williams é nem pagar a multa. É a questão da estrutura salarial. Do nada você traz esse cara. Gente, o Nico Williams hoje seria o maior salário do Arsenal. Imagina para o vestiário o Nico Williams chegar com o maior salário. Eu sei que na mente do alienado, dos bobão, dos burrão, dos fifeiros da vida, é paga, paga, paga. Mas não, cara. Isso para o ambiente, internamente do clube, pesa muito. O Coman hoje chegaria. Vamos ver aqui. Olha aqui. Arsenal, Apologe. Qual é o salário do Arsenal hoje aqui? Acho que o Gabriel Jesus. O Havertz. Ó. 280. 14. Vamos pegar em euro. Está vendo? Gross. Vamos pegar em euro. Ó. 17 milhões de euros. O Havertz. Paia de Munique. Apologe. Coman. 17 de euros. Um pouquinho abaixo do Havertz. Um pouquinho abaixo do Havertz. Mas ele chegaria ganhando mais que o Jesus. Mais que o Odegaard. Mais que o Rice. Mais que o Saka. Mais que o Martinelli. Vocês acham que por equilíbrio da folha salarial. Olha como o Arsenal controla muito bem, ó. O Calafiore entrou no bloco médio de salários. Merino também deve ser bloco médio. Entende? Viu como é um controle? É tudo muito bem feito. Então tem que ter cuidado. Muito do Barcelona também não tentar o Coman. O Barcelona está com problema para registrar o Omo. Imagina para assumir o salário do Coman. Por isso que é até melhor. É mais fácil, mais tranquilo você pagar pelo... Pagar pelo... O Kiesa e um salário baixo do que você pegar o Coman. Mas é um nome que... Para ficar de olho para o Barcelona. Pode ser que o Barcelona gere esse fair play até lá. Mas esse equilíbrio salarial é complicado. Mas o Coman, gente, é uma oportunidade. Olha o que o Fabrício Mano fala. Ficar de olho no Coman nos últimos dias. Times da Premier League. Agora, quantos times podem pagar o salário do Coman? É difícil, cara. Pode ser uma opção para o Barcelona. O salário é alto. Até falo aqui o Fabrício Romano. Apesar do Flick gostar muito do Coman, o salário dele alto é uma barreira. O Kiesa também está no radar do Barcelona. Mas o Coman ainda tem uma chance de se mover, né? Possivelmente, gente. Eu acho só por empréstimo, tá? Agora, se vai ser obrigação o empréstimo. Apenas o empréstimo com a opção de compra. O seu salário alto. Ó, o seu salário alto. E os clubes estão esperando até o último minuto para negociar o melhor acordo. Aí que vem o X da questão. Talvez Arsenal, Barcelona ou qualquer outro clube. Baia, paga uma parte do salário. Se o Baia empresta ele pagando parte do salário. Aí a coisa muda. Porque pode acontecer. O Baia pode assumir 20, 30% do salário dele. Entende? Mas o salário dele é uma barreira. O Coman ainda está esperando para uma mudança. O Coman ainda tem chances de ir para o Baia. Lembre-se, pode ser um salário inicial com o Baia Closer. Então, uma grande oportunidade no mercado. Ele está em um grande salário. Em um grande contrato. Isso é por isso que os clubes estão esperando no último minuto. Para tentar encontrar o melhor negócio possível com o Baia. Mas o Kiesa também pode ser um para o Baia. Nos últimos 5 dias do transferimento do salário. Vai ser super louco. Muito louco. O Coman pode ser um tópico interessante. Nos próximos dias. Ele pode sair do Baia. A imprensa alemã fala que não existe muito desespero para ele sair. Não existe. Ele está esperando a melhor oportunidade. Mas pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade de mercado. Agora, gente. Lembra. O salário é alto. Vocês viram ele falando. Talvez os clubes esperem até o final ali para pegar o Baia no desespero. E o Baia talvez assumir parte dos salários. Tamo junto.